Salve, muitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal e cheio trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Cano Reeves Brasileiro no Omigo, kkkkk Bora ver esse vídeo aí, porque mano, eu vi o último que foi do Zezão, né? Eu achei bem engraçado, vamos ver esse cara aí Eu ainda não cheguei a ver um vídeo dele somente dele, no caso, sem ser essas paradas aí, eu juro Mas vamos ver aqui como é que vai ser, tá bom? Esse Cano Reeves aí, bem zoado Eu vi só alguns trechos no caso do vídeo desse cara aí, ele parece ser meio bem lario também Então, vamos acompanhar junto aqui, beleza? Com certeza! Ela vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Treites a poderosa Black Shark, está ali pra vocês se beijarem à vontade Continuem aí sentadinhos me dando visualizações Você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão que também tem o canal E você que é inscrito, pode se inscrever lá também Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro Depois do vinheta, valeu-a Alexandre Maria É o Don Rick? É sim Vamos ver Eu tenho que ser até mesmo raspa a cabeça Raspa a cabeça Viva falando por aí Que eu conheço outra Oh shit, cano raves, man! It's nice Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Sungada Dá uma sungada Cara, olha, mano, você parece o John Wilk É verdade John Wilk? É verdade Um amigo meu chegou perto de mim, eu tinha 17 anos E ele falou pra mim Cara, vai ter um filme aí no cinema Point Breaker Tira essa câmera, c****** Tira essa câmera, men! Puta, tá falando a g***a Posse Eita, o John Rick John Rick PANIMAU Obrigada É o John Wick, cabrão? Que eu, Wick? Que eu pareço outra pessoa John Wick Cala a boca! Você pensa que é fácil a vida de artista? Pois é, não é nada fácil Esse aqui é o meu perfil Ele é, mas eu não vou dizer o nome, não E eu compro muito caro, mas muito caro mesmo Deixa eu fazer uma pergunta Não Não, tipo, eu nem tô Eu pareço outra pessoa Eu desconheço Ou será que não? Acho que não Eu vou te perder os quebrados Eu vou te percurar Vou curar os quebrados E vou ter me trocado Caraca! Caraca! Ah! O que é que tá falando? O que é que tá falando? Yes, baby! Tá aí, cara! Ah! Tô com depressão, hein! Velocidade Márcia! O dono da premissão! Caralho, moleque! E agora... John Rick! Yes, baby! Ricardo Solares! Tudo errado nessas perguntas! Vive falando por aí Mano, eu faço um vídeo Caricão! Eu não faço tudo, que falo! Você parece quem? Você não! John Rick! John Rick? Quem é John Rick? Também não tem! John Rick! Não, eu não sabia! Eu não sabia que era só que você estava de marcar! Tira, tira! Tira, tira! Qual é o Photoshop? Faleceu! Vive falando por aí Eu quero ir! Ai! Não! Eu quero ir! Eu quero ir! Não, você é burro, cara! Que loucura! Dá pra pegar a peça Que depois jogamos lá John Rick! Eu sou o Safan! Fala, não sei o Fano, não sei o Fano, não sei o Fano, é o Fano! Eu já não tô gostando de eu, porra! É isso, mena! Você até vê o Raspatado! É o Joginho mesmo! Vá, tem demência? Trapa, não é uma esposa! Yes, baby! Não tem graça, cara! um tapa na f... posa Yes, baby! Tranquilo! Não tem graça! Um seg της é o John Wickle É mesmo, é? o Jives thank you! Não entendi foi nada Não tá pagado ainda eu não sei lá é um tal de John Wick Nina eu almeço o seu guardério vai meu Deus é o que a cabeça a cabeça para quê que eu eu quero dia 7 ai nice mas ai nem eu não tenho que tosse 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 só retardado eu não tenho que tosse eu não tenho que tosse eu já não to gostando nem um pouco eu já pensei até mesmo racho pra cabeça pois é o cara do filme é o cara do filme ele ta no patinete acertou racho pra cabeça que eu pareço outra pessoa jesus sei nada é um tal de joey wick joey wick é verdade tem que ser até mesmo racho pra cabeça pois é racho pra cabeça joey wick um tapa na rachitosa 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 É um cara de verdade não, cara. É sim. Raspar a cabeça. Cê é gay? Yes, baby. E aí, Bolsonaro? Não tem graça, cara. Yes, baby. Tranquilo. Oxe, maluco, travou o bagulho com o poder, viado. Vamos lá, ele ferrou o poder, tio. Legal. Bem louco. Yes, baby. Tranquilo. Olha o John Wick, hein? Cê tá parecendo o John Wick, hein, cara? É meu? Essa aqui é a minha boca. Mano, cadê a pessoa do outro vídeo, velho? Minha, minha boca. Graças a Deus. Morreu. Acabou. Rapaziada, não esquece de entrar no meu Discord, link tá na descrição pra você poder falar comigo, beleza? Já vai, rapaziada. Esse vídeo ficou muito engraçado, né? Tem outros vídeos de famosos no Omegle, tem do Whindersson. Opa! Você quer conversar em inglês? Em... Em inglês? Em inglês? Aqui não! Tem do Neymar. Acabou. Não acabou. Não acabou. Ai, nós vamos tomar banho. O Neymar! 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 Ai, que maldade, cara. Então, se você quiser assistir, eu vou deixar o link na descrição aí pra você. Maneiro! E vou deixar também outros tipos de vídeo. Tem vídeo trolando gado no Omegle, tem vídeo de música, vídeo de games. Então, é só dar uma olhada na descrição que eu vou deixar uma lista de vídeos pra você assistir, beleza? E claro, se você tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever, marque todas as notificações e também deixa o like aí, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos. Inscreve no meu canal secundário, o link tá na descrição. Ricardo Solaris! Vamos mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão! Valeu! Para conhecer esse canal, eu realmente vou deixar meu like aqui e vou me inscrever. E se vocês quiserem outros vídeos desse canal aí do Ricardo Solaris, é só deixar aí os comentários, beleza? Mano, eu curti demais aqui o vídeo desse canal do Ricardo Solaris, muito legal, cara. E se vocês quiserem, como eu falei aí agora, tá bom? Desses aí que ele falou, sei lá, do Danimo, achei bem engraçado também. Se vocês quiserem, é só deixar nos comentários. Eu não conhecia e gostei desse canal aí, tá de parabéns, tá? O link desse vídeo dele estará na descrição. E se vocês quiserem outros vídeos desse canal, é só deixar nos comentários aí para vermos juntos, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham curtido meu react e tenha trazido um pouquinho de alegria para vocês aí nesse dia de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.